Olá, meu caro Narcísio, amigo e companheiro de tantas jornadas, né? E todos aqueles que nos acompanham aqui através do canal 38. Olha, Narcísio e comunidade que me acompanham, são sete as paróquias que estão promovendo um show de prêmios. Exatamente a arrecadação com essa promoção será revertida para a evangelização e a manutenção e conservação das igrejas e das atividades pastorais paroquiais. E as paróquias envolvidas nesse, é uma promoção beneficente, as paróquias são essas. Paróquia Nossa Senhora de Fátima de Arapongas, Paróquia Perpétuo Socorro de Apucarana, Paróquia Santa Rita de Castro de Arapongas, Paróquia Cristo Rei de Apucarana, Paróquia Imaculada Concessão de Borrazópolis, Paróquia São Francisco de Assis de Arapongas e Paróquia Cristo Profeta de Apucarana. E esse show de prêmios, ele vai ser marcado por esses prêmios. Primeiro prêmio, 10 mil reais. Segundo prêmio, 5 mil reais. Terceiro prêmio, 3 mil reais. E quarto prêmio, 2 mil reais. Esses prêmios serão, aliás, a promoção e o momento da premiação será lançada no ar, em cada paróquia dessa, no dia 21 de novembro, no horário das 15 horas. Nós agradecemos você, Narciso, que apresenta essa oportunidade de a gente poder apresentar a você e que você possa também colaborar dentro dessa linha de evangelização e manutenção das igrejas e atividades pastorais e paróquiais. Que Deus te abençoe você e que você possa também entrar nessa linha de colaboração na linha da evangelização. Obrigado, Narciso. E obrigado, Canal 38. E aí Abertura